Seja abençoado em nome de Jesus O tempo não pode apagar Nem as ondas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver A luz de amor e de uma estrada A respiração em O que mais me confora É saber que o amor nunca vai acabar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Nossa mão Eu venho contigo para onde você for Mas muitas águas são afogadas O que Deus uniu O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nossa mão Eu venho contigo para onde vou Mas muitas águas não pode apagar O que Deus uniu O que Deus uniu Não vai acabar Eu queria nesse momento Que você ficasse chupendo Eu queria ver o sol a tua casa O teu lado A tua família E o que Deus uniu Eu vou nunca sentar O homem Eu te imagino assim Vamos lá Se você te pega A sua esposa Fica pela terra Se você te pega O esposo O teu esposo E interceda pela sua família Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus O que Deus uniu O que Deus uniu Aquele tempo do amor Mas você vai lá Por favor, seu susto Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui As coisas que estão aqui a frente Pra gente poder abençoar Vem aqui a frente Porque eu como ministro de Deus Eu quero abençoar tua casa O que o diabo falou Que eu destruí Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele é louco De volta da tua vida Ele é louco De volta dos meus filhos Ele é louco De volta da sua família O que Deus uniu 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 Não vai acabar O que Deus uniu Não vai acabar O que Deus uniu O que Deus uniu O que Deus uniu Não é mais O teu não pode é pagar Nosso amor O diário não pode tocar no seu casamento Porque a unção de Deus A unção do Yeshua A magia está sobre a tua vida E você tem a bênção de Adraão E ela é irrevocada na sua vida